Estamos nos aproximando de Roshanah e vale a pena conhecermos boas dicas para que nossas rezas sejam bem aceitas. Uma pequena introdução. Não sei que o rei está no trono, julgamento. Os livros da vida e da morte estão abertos perante eles. Nessa hora, Israel, vão entoar cânticos de alegria, de louvor. Agora, parece em torno a Sagmarah que os dias do julgamento são dias de apreensão, de seriedade. Não é a hora certa para começar a falar de Halel, cânticos, não é sentimentos de alegria. De outro lado, o Tur, Leviakov Ben Asher, filho do Rosh, quando ele inicia a Sosa Lachot de Roshanah e Yom Kippur, ele traz uma linguagem muito interessante. Diz o Tur que... Como esse povo é grande, que tem um Deus que está próximo dele, sempre que rezam para Deus. Diz o Tur, não como o costume de pessoas que, antes de receber o veredito do juiz, estão cabisbaixos, estão preocupados, estão desanimados. Eles não sabem se vão sair merecedores ou culpados. Aqui, de repente, a gente vê um ambiente festivo, alegre, certeza que você vai ter a vitória no julgamento. Será uma contradição? O Rav Goldwirth Zonol Vrachá explicou que no Zemei Adin tem dois julgamentos. Existe o julgamento sobre a pessoa particular, cada um e um. Existe o julgamento dos povos de Am Israel. No julgamento da pessoa particular, cada um e um. De verdade, cada um tem que estar apreensivo, preocupado, arrependido, concentrado. Mas no julgamento dos povos, Am Israel, está escrito, Deus sempre vai cuidar de Am Israel e, no final, sempre Am Israel vai fazer com que Am Israel esteja selado para a vida. Por isso, a Torah, quando fala de um jeudi particular, A Torah, a parashat que estávou, a Torah traz. Vaiá, em chamou a tshmehu, se vocês ouvirem as mitzvot de Hashem. Vaiá, em não tshma, e se kachas v'shalom. O contrário. E a Torah fala o que vai acontecer para cada um. Mas, em relação ao Am Israel, A gente lê em parashat de Nitzavim. Está escrito lá, Vaiá, que avou a elecha, Todas as coisas, No final da história, Quando acontecem todas as profecias da Torah. Veshavta, Ad Hashem elukecha, Veshamata be'kolo. No final, Am Israel vai votar para Hashem, E vai obvia, Avó a Zidashem, E vai cumprir as suas mitzvot. Yuramam, Trazizu na halacha. Escreve Yuramam, A Torah prometeu que no final, Am Israel vai fazer tshuva. Ou seja, O Klaal, Am Israel, a nação, Com certeza, Eles vão acabar chegando no final do caminho. É como se fosse um trem, Que está no seu percurso, E, Tem pessoas que sobem, Podem subir no trem, Pegar carona, Chegar junto até o final do caminho, E tem pessoas que às vezes, Perderam o trem, Às vezes, Descem na estação errada, Mas, Am Israel, O povo, O Klaal, Certeza vai chegar. E essa é a diferença então, Os malachim, Na verdade, E falaram, Olha, Já que, O din de Am Israel, É um din, Certeza de, Vão ser, Zakaim, Bedim, Então, Pode-se falar, Alel, Diz Akadur Burku, Está certo, Am Israel, Zakaim, Bedim, Mas quem diz que cada um, E um vai ser Zakaim, Por isso, Bnei Israel, As pessoas particulares, Não podem falar, Alel, Perante Akadur Burku, O Zohar, Traz uma dica fantástica, Ele, Traz uma explicação, Alegórica, De uma passagem, Do Tanakh, Elisha, A Navi, Quando ele, Visitava, A Miseré, As comunidades, Ele chegava, Numa cidade, Chamada Shunem, E lá, Tinha um casal, De Tadikim, Que não tinham filhos, Que hospedavam ele, A ponto, Que depois, Eles fizeram, Um sótão especial, Uma sala especial, Quarto, Para Elisha, Quando Elisha, Chegava na cidade, Esse era o lugar, Onde ele dormia, O Tanakh, Nos conta, Que, Chegou o dia, Vai avô, Vai ria iom, Vai avô chama, Chegou o dia, Vai ria iom, Chegou o dia, Ele chegou, Naquela cidade, E, Ele pediu, Para o seu ajudante, Vai perguntar, Para a mulher, A Shunamit, Malasotlach, A yejda berlach, Elamelech, Ou elzara tzavá, Senhora, A senhora, Tem algum pedido, Especial, A senhora, Quer que eu intervenha, Perante o rei, Perante o ministro da guerra, Alguma coisa, Que eu posso resolver, Eu tenho as minhas ligações, Vatomer, A resposta da Shunamit, Betoh, Ami, Anohiyoshavet, Não, Eu não tenho pedido nenhum, Eu estou, Dentro, Do meu, Povo, O Zora, Ainda explica, Que ela disse, Eu não quero ser lembrada, Com meus pedidos especiais, Com meus casos particulares, Porque se eu for lembrada, Eu vou ser, Examinada, Eu vou ser julgada, Separada dos outros, Eu quero ser julgada, Com todo Amistreel, Minhas rezas, É por Amistreel, Minhas preocupações, É por Amistreel, Betoh, E os livros então escrevem, Que essa é uma grande dica, Para uma pessoa que quer, Sair, Zakaït, Que seja merecedora, No julgamento, Esquecer um pouquinho, Da pessoa particular, E pensar, Em Amistreel, Assim você vai estar com certeza, Pegando carona, No trem, Que vai chegar até o final, Até o destino, Até a última estação, Pessoas particulares, Nem sempre podem estar garantidas, Mas se você, Estiver ligado com o Clá, Israël, Certeza você vai ser atendido, E quanto mais, A pessoa, Se liga, Nos seus pensamentos, Suas preocupações, Suas rezas, Por Amistreel, Mais certeza, Que suas necessidades, Vão ser também atendidas, A Gemaraim, Maseca do Roshanah, Traz que, Gdolá Tshuva, A Tshuva, Ela é grande, Ela consegue rasgar, O decreto, De uma pessoa, Mas depois, A Gemaraim, Traz várias fontes, E chega a conclusão, Que, Isso é verdade, Lifneigzardim, É verdade, Antes, Do veredito, Ser já expedido, Mas a Hargzardim, Depois do veredito, Ser expedido, Não é certeza, Que uma pessoa, Consegue rasgar, A Gemaraim, Continua insistindo, Temos outras fontes, Que aparece, Que sim, Conseguimos, A Tshuva consegue anular, O veredito, Responde a Gemaraim, Abre Yachid, Abre Tzibur, Uma pessoa particular, Não consegue, Mas um Tzibur, Uma congregação, Um grupo grande, Povo de Amistre, Quando faz Tshuva, Isso consegue rasgar, Mesmo, A Hargzardim, Mesmo depois, Que o decreto, Já foi expedido, Essa é a força, Da Tshuva, De um Tzibur, De uma congregação, De um grupo grande, A Gemaraim, Traz, Uma passagem, Do Teilim, Kuvzayim, Lá tem escrito, Yordea Yambaniyot, Que, As pessoas, Estavam no navio, Os navios, Acabou entrando, Numa tempestade, Eles gritaram para Hashem, E lá tem escrito, Que Deus atendeu eles, Mas, Quem olhar no Teilim, Kuvzayim, Vai ver, Que nesses Tzibur, Tem alguns sinais estranhos, Tem alguns nun, Virados de cabeça, Para baixo, E a Gemaraim fala, Mas o que são esses nun virados? Dizem a Gemaraim, Isso aqui é como se fossem, Uns parentes, Umas aspas, Dizendo, Olha, Essas pessoas estão no navio, Quando é que elas vão ser atendidas? Se elas rezaram para Deus, Antes do, Decreto, E o, Veredito ser expedido, Depois do veredito, Não vão ser atendidas, Então a Gemaraim diz, Mas como? A gente acabou de falar antes, Que um Tzibur, Quando é uma congregação, Isso aí consegue, Rasgar mesmo o veredito, Dizem a Gemaraim, Haninami, Que é redim damo, Essas pessoas que estão no navio, São consideradas pessoas particulares, Explica então, Shemishmuel, Por quê? Porque na verdade, Elas estão no mesmo lugar, Elas estão no mesmo perigo, Mas cada uma, Está pensando nela, Cada um está rezando para Deus, Pelo seu próprio interesse, Seus próprios problemas, Sua história, Ela não está pensando nos outros, Então aqui diz, Na linguagem, Do, Balavnei Nezer, Que, Pessoas, Um grupo grande, Quando cada um está pensando só nele, Está rezando só pelas suas necessidades, Como uma pessoa particular, Somos como pessoas particulares, Não tem a força de rasgar o veredito, Mas pessoas particulares, Quando eles estão rezando pelo Klaal, Quando eles se importam com os outros Yehudim, Se importam com Amistrel, Se importam com Kabbalos Burkhu, Diz o Avnei Nezer, Que é Klaal damo, Eles são considerados como o Klaal, E é isso que na verdade, A Shunamit falou, Eu quero ser vista, Perante Hashem, Como uma pessoa que faz parte, Do povo, E não como uma pessoa particular, Como uma pessoa que tem interesses próprios, Pedidos próprios, E Baruch Hashem, No fim, A Shunamit também foi atendida, Com o seu filho, A gente vê que na verdade, Pessoas que, Conseguem trabalhar sobre si, Conseguem na verdade, Tirar o seu egoísmo, Do centro do coração, E pensar mais nos outros, Rezar pelos outros, Se importar de verdade, Que isso aqui também, Já é um degrau muito grande, No fim, A Kabbalos Burkhu acaba atendendo, Seus próprios, Pedidos, Seus próprios, Seus próprias necessidades, Shana Tovah, Hatimah Tovah, Para todos vocês, Peace.